Música É uma satisfação imensa realizar esse paloma, palomas, e receber o nosso ambiente de Guararema todos vocês aqui, a loja Roma, o progresso, está em festa, está transportando de felicidade em ver tantos irmãos, coiadas e sobrinhos aqui presentes, para que possamos dar continuidade às atividades do palomas Música Ela é tão linda, é tão bela Aquela casa amarela, que a minha casa tem Aquela casa direita, que é tão justa e perfeita Onde eu me sinto tão bem Música 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 E hoje é referência para todo o Brasil. Parabéns, sereníssimo, a Rindo Neto. 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 Parabéns, sereníssimo. Parabéns, sereníssimo.